Minha luz acabou aqui em casa, eu até tentou o jogo no lugar, arrasta pra cima aí, arrasta aí, cadê o Rio? Foi horrível, né? Eu tô avisando, hein? Nós vamos chegar, nós vamos chegar, arrasta pra cima. O Galo não passa o Palmeiras, se o Galo não for campeão, se o Galo não for campeão da Libertadores, se o Galo for campeão da Libertadores esse ano, eu vou descer essa roupa aqui de saia, pelado. Pelado de saia? Pelado de saia, né? Pelado de saia, pelado de saia, pelado de saia, uma hora da tarde, uma hora da tarde. Quem é Palmeiras, mano? Quem é Palmeiras? O Iosão acabou de dar uma ideia mil graus aqui, falou que o Galo tinha que pagar um auxílio emergencial pros torcedores depois que perde o jogo. Mas aí não ia ter caixa pra isso não, porque o Galo era uma desgraça! Deixa eu dar uma boa ideia pra vocês, fui ver o jogo lá na desgraça, né, da Arena MRV. Aí, mano, tava paia demais e tudo lá, porque muita gente, não dava pra ver nada direito, saiu o gol, viado. Tomei um tanto de cervejada na cabeça, aquele trem todo, ah, vale a pena, né? Vale a pena. Agora eu tô aqui todo molhado, fedendo essa desgraça! Já sei que eu apareci na TV, ah, mas estou sonhada. Não tô nervosa, porque o Galo ainda tem Copa do Brasil, brasileiro. E cruzeiro esse que vier me zoar, eu vou mandar tomar é no cu, que vocês estão aí na Série B. Seu time tá falido, bom dia arrombado. Aqui na porta da Sé do Atlético, eu vim conferir umas taças aqui, né? Aí tem uma da Libertadores aqui, ó, 2013, definitiva. E tem uma da Recopa também, né? Beleza. Ali atrás, ali, tem duas Comebol. Se der um zoom, dá pra ver que é Comebol, as duas. Só que elas fizeram elas pra encher a galeria, sabe? Porque aqui na frente aqui, quer ver, ó? Tem mais isso aqui, tudo aqui, ó. Essas aqui é tudo da Igreja Católica, ó. Ganhou tálice, cálice, é a taça do Papa, do Padre, tudo taça de Igreja Católica. Aí você vem aqui pra frente aqui, ó. Aí você vê aqui, aqui tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores. Já tem mais uma. Tem uma lá, não sei porquê. Agora vocês fizeram outra aqui, ó. E a Recopa, na verdade, é essa aqui, a taça. Tá entendendo, ó. Tem um monte de taça repetida ali, ó. Sub-14. Sub-17. 17. Ali tem uns dos Anjos. Essa aqui do Anjo, ó. Taça do quê? Campeão do Céu. Morreu e foi disputar um torneio no Céu. Falar com vocês. Eles fizeram umas taças aqui pra encher a linguiça aqui, viu? Porque não tinha muita, não. Dos campeonatos mineiros, tem bastante. Essa aqui, ó. Essa aqui, eu acho que é campeão do... Com uma coisa dos apóstolos, deve ser, né? Não sei. Essa aqui, ó. Campeão futebol americano show all. E essa aqui é do... Atletismo de 83. É, não. Tem bastante taça aqui pra encher. O pessoal aproveitou o espaço. Uma hora ele vai ganhar, cara. É assim mesmo. Ele nunca ganha na vida. Ele sempre perde. Não, ele não sempre perde. Já ganhou alguém. Rony, camisa 7 sai. É substituição no Palmeiras, Franklin. Gabriel Verón, 27, foi embora o Rony. Ainda bem que ele tirou o Rony, viu? Beleza. Parabéns ao treinador do Palmeiras. Porque quem não tá jogando nada é o Dudu. Ele foi e tirou o Rony. Ainda bem. Até nisso o cara tá dando sorte, viu? Não, mas quem tá jogando é o Rony. As melhores oportunidades. O Dudu nem pegou na bola. Tirou. Beleza. Gabriel Verón tá no jogo. Olha o Palmeiras trocando passes aqui atrás. A bola tá com o Luan. Chegou o Zara, ferido a marcação. Não conseguiu pegar. Voltou o Palmeiras descendo aqui na velocidade. No contra-ataque. A bola ali pro Natan Silva. Sou muito mais você, Natan. Aí, Natan. Aí, Natan. Agora o time do Palmeiras, o passe pro meio. Gol. Pra quê, Natan? Fica na frente do cara, velho. Olha o gol. Do Palmeiras. Ele, Dudu, foi pra rede. Faz aí o gol de empate do Palmeiras. Falhou, Natan Silva. Inacreditável. Inacreditável. Natan Silva vivendo a noite de Werley, né? Jesus amado. Ele tava na frente do Gabriel Verón. Olha só o bico da bola. Chutar a bola. Aí, agora o gol do Palmeiras. Agora. Agora o Galo vai ter que fazer tudo o que não fez. Pra chegar ao segundo gol. Pensa no time sem vergonha. Esse time do Galo, doido. Aí é cavalo para o Guai mesmo. Agora só o Marvadão. Só o Marvadão pra ganhar do Verdão, mano. O Marvadão. Gabigol. Passa por cima. Passa o tratão, Gabigol. Passa o tratão em cima. Que o Palmeiras tinha perdido sábado. Palmeiras perdeu o domingo. Palmeiras descansou a segunda pra apanhar hoje. O Galo, cê é vergonha. Esse time do Galo. Hulk, tu é muito eu, otário. Jogador, Gabigol. Mato. Pô, ficou até tarde secando o Atlético. Fiquei, porra. Minha vida tem uma verdadeira lástima com esse time. A minha vida agora é só escutar Robição. Porque o jeito que eu falo com as marcas é escutando Robição. Não sei você, né? Mas eu escuto Robição. E beber e dormir, velho. Nem minha mulher me quer mais. Minha mulher brigou comigo ontem. E se minha mulher não quer, meu refúgio era o Bahia, né? Mas nem o Bahia também me quer mais. Porque o Bahia só faz perder, perder. Aí, porra, eu vou casar com alguém que só me faz tomar no cu. Se no cu fosse uma bebida, eu ia tomar todo dia. Tá tudo uma merda. Tá tudo uma bosta. Qual a minha intenção de viver? Rapaz, esse Dabove. Dabove não, dá bosta. Porque ele é um merda. O cara vai contra o Internacional. Me escala Lucas Sonseca de novo. Me bota Edson no jogo. E na hora que vai fazer a substituição, tá tomando 2x0, me bota os doentes. Tony Anderson, Galdezani e Patrick. E aí me saca. Lucas Sonseca vai botar Gustavo. Ou seja, o cara não bota um atacante no jogo. Me deixa aquela miséria, aquele Ruiz. Que não disse pra quem que veio aquele cidadão. O Esnaldo completamente fora de forma. A bola não chega no ataque pra Hugo e pra Gilberto. Velho, esse time vai estrear no Brasil ano que vem contra o Cruzeiro. Tá? Na Série B. Porque, vou repetir, esse Dabove é um da bosta. Ah, desgraçaria dizer que tem confiança, velho. Olha, olha. Vai tomar no cu desse goleiro, velho. Desgraçado, mano. Mas no cu. Ó, peraí, velho. Como existe, velho. Como existe, como sempre, mano. Olha, esse goleiro vai matar eu, velho. Mano. Igual que eu falei pra você, velho. Felizmente, Silvinho tem que sair fora, mano. Não dá mais, mano. Não dá mais. Não dá, mano. Já era, mano. Olha aquele filha da puta lá de terno azul lá. Sei lá que porra ele tá vestido, mano. Nem é terno. Nem sei, mano. Camisa polo. Se foda que esse filha da puta tá vestindo, velho. Ô, essa maldade, velho. Ô, o time... O time uma taca, mano. Já era, mano. Acabou. Acabou o Silvinho, mano. Filha da puta tá lá de braço cruzado lá, olhando o jogo. Não fala porra nenhuma, não sei o que. Ah, tô mal no cu, velho. Ô, não aguento, mano. Não aguento, mano. Já era, mano. Acabou a paciência, mano. O time não vai pra frente, velho. Olha lá. Só fica no toquinho, no toquinho. Aí chega na área e não faz porra nenhuma, mano. Ah... Pelo amor de Deus, aí não aguento, mano. Olha lá, mano. Já era, mano. É o Rodney Guedes! É o Rodney Guedes! Rapaz, velho, na moral, não. Não é possível isso, não, velho. Essa torcida do Flamengo. Só porque o Flamengo tá dois jogos sem vencer no Brasileirão, tem torcedor aí falando assim. Ai, Renato Gaúcho fez o Flamengo voltar igual o futebol de 2018. Meu irmão, cês é maluco, é? Puta que pariu, velho. Cês são maluco. Flamengo de 2018 nem se compara com o desse ano, velho. Porra! Será que cês não sofreu, não, na época do cheirinho, não? Crucificando o Renato Gaúcho, velho? Porra! O time tá mó bom no campeonato, cês aí falam besteira, velho. Porra, bicho, o time semifinalista da Copa do Brasil, da Libertadores, em terceiro colocado no Brasileirão, cês ainda tão reclamando? Porra! Vocês, Flamenguistas modinhas, que ficou falando que o Flamengo voltou ao futebol de 2018, vão tudo tomar no cu! Cara, tão muito revoltado com o Bruno Fernandes, cara. Puta que pariu, cara. E joga pra cacete, joga bem aí, porra. Jogador bom no Portugal e tal, mas porra, ele não pode fazer isso, cara. Último lance do jogo, o pênalti nos acréscimo, o United perdendo, tá 1x0 pros caras, pênalti. Quem tem que bater é o Cristiano, porra. Ele pegou a bola do Cristiano, foi bater, não, eu sou o batendo oficial, deixa comigo, deixa com o pai. E mandou na lua, vai tomar no cu! Não é possível, mano. Puta que pariu, cara. Caralho, quando você tem Cristiano Ronaldo, você tá jogando com o Messi, você tá jogando com o Cristiano Ronaldo, você tá jogando, você não pode, né, não pode já, deixa comigo, eu tô confiante. Confiante é o caralho, mesmo. Os dois tem que bater, não, não interessa, mano. Pode tá com uma perna quebrada, com, com, pode tá aqui em Saci, mano, mancando. Foda-se, cego de um olho, com o braço fodido, com o braço quebrado, só a cavícula pra fora. Mas não interessa, ele tem que bater, cara. Caralho, cara. Eu vou cumprir, consequentemente, a porra foi na lua, o United perdeu e ele tomou no cu. E agora eu quero ver com que cara ele vai ficar no treinamento. Com que cara ele vai ficar, vai tentar bater um ponto pênalti na vida dele no United. Pelo amor de Deus, né. Lixo, lixo, lixo. Cara, eu não me estresso mais. Eu não vou me estressar mais. Quero que esse time se foda, essa merda de time, do coronho. Essa merda, do coronho. Ô, filha da puta.